Lá estava eu, assistindo o Cavaleiros do Zodíaco que enfrentavam o Cavaleiro da Constelação de Hércules. Vendo que eles não iam vencer, o Ioga fala, chá comigo, tem um especial carregado aqui. Aí num flashback, o mestre do Ioga fala, vou te ensinar uma técnica que consome energia suficiente pra incinerar um universo em miniatura. Na hora eu, o quê? Ah, vá! E aí, pessoal animado? Eu sou o Rubinho, astrofísico, nerd e Cavaleiro da Constelação de Reticulo Romboide. Tô no hype nostálgico de coisas que envelheceram mal e hoje vamos falar sobre uma decepção. Mas não é sobre o filme que eu quero falar. Vou falar sobre os poderes físicos dos Cavaleiros do Zodíaco, na verdade, o poder de um deles. Vamos entender melhor o Cavaleiro da Constelação de Cisne, que tem o poder de um micro-universo. Ou talvez ele decepcione igual uma certa produção aí. Então saque sua armadura favorita pra parecer o melhor e único golpe e já entre apelando para o protagonismo. Cavaleiros do Zodíaco, ou Saint Seiya, é um mangá criado em 1985 por Masaaki Kurumada. E teve uma série animada que chegou aqui no Brasil na década de 90, na extinta TV Manchete. Olha, quem viveu naquela época já derira só de ver o logo da Manchete. Um dia ainda quero fazer um Nerdologia sobre o Lion Man. Vocês já ouviram falar dele? Duvido. Mas voltando aos Cavaleiros, olha o meu resumo da trama. O enredo contava a história de um grupo de amigos que ganhou o terceiro lugar no campeonato de armaduras. Então eles vivem tentando salvar uma amiga que, por acaso, é a reencarnação de uma deusa. Mas sabedoria, ela tem pouca. Juntos, eles arrumam altas confusões. Uma coisa incrível que acontecia em Cavaleiros do Zodíaco era que eles realmente eram educadores. Ou até divulgadores. Por exemplo, o Poseidon que deu uma aula de geografia quando falou dos oceanos. Ou o próprio Santo Seiya que, durante seu treinamento, teve aulas de física com a Marim, a amazona da constelação de Áquila. Ela explica que tudo é feito de átomos. E até uma estrela é feita de átomos. Logo, se somos feitos da mesma coisa, podemos funcionar do mesmo jeito. Talvez a Marim estivesse sinuando que se somos todos feitos de átomos, nada impede a gente começar a fundir de hidrogênio como estrelas e sair brilhando, soltando bolas de energia. Achei isso bem cara de Akira. Mas pode ser só que o Kuromada queria fazer um nerdologia em formato de anime. Mas vamos falar sobre Yoga, o cavaleiro da constelação de cisne. Yoga, assim como seu mestre, seja ele qual for, possui os poderes ligados ao frio, ou como dizia a música, o gelo. E sim, temos uma explicação no próprio anime sobre como funcionam os poderes do Yoga. E olha só como eles se facilitaram aqui pra mim. Primeiro, deixa eu explicar pra vocês sobre o que é a temperatura. Na verdade, a gente tem uma noção meio errada sobre esse conceito. A gente sempre imagina que a temperatura é uma entidade incorpórea que passa de uma coisa pra outra. A realidade é que a temperatura é uma medida do grau de agitação das moléculas. Imagina assim, as moléculas possuem uma energia que é igual crianças num parquinho. Quanto maior a energia, mais elas se agitam. E quanto mais se agitam, maior a sua temperatura. É daí que a temperatura é medida em graus, porque ela mede o grau de agitação das moléculas. Agora saca só, quando uma coisa esfria, significa que ela perde a energia de suas moléculas. Ou seja, elas ficam mais paradas. Em teoria, é exatamente o que qualquer personagem com poderes congelantes faz. Ao contrário dos que controlam fogo, os congelantes são mais fáceis de serem explicados pela ciência. Vamos aqui a um exemplo clássico. Imagine que você e seu mozão estão deitados na cama e o mo encosta o pé gelado em você. As moléculas do seu crush estão com pouca energia. E como as moléculas do seu pé possuem mais energia, a energia é redistribuída por contato e radiação, de um pé para o outro. E assim você sai perdendo. O yoga tem o poder de diminuir o grau de agitação das moléculas, só que na porrada. É exatamente essa explicação que o anime coloca. O yoga soca as moléculas, que, sei lá, por medo ou respeito, diminuem seu movimento. Mas esfriar alguma coisa não é natural, ele consome energia. Por exemplo, sua geladeira sabe disso. Para resfriar, ela precisa estar ligada na tomada, né? Mas deixa eu voltar finalmente ao fatídico episódio 15 do Cavaleiro de Zodíquo, onde o yoga, cavaleiro da constelação de Cisne, enfrenta o cavaleiro de prata Dócrates, de Hércules, ou Héracles. Nesse episódio, o yoga conta que aprendeu com seu mestre uma técnica de bullying contra ursos polares. Ele congela os pés do adversário. Seguindo então pela frase de seu mestre. Esta técnica consome energia suficiente para incinerar um universo em miniatura. Mas será mesmo? Duvido que alguém acreditou nessa história, mas aqui no Neodologia a gente debate usando ciência. Então, bora fazer alguns cálculos básicos. Considerando que ele congelou do joelho para baixo as duas pernas do Cavaleiro de Prata, e que a temperatura final seria algo em torno de 0 graus Celsius, significa que a quantidade de energia perdida é de em torno de 310 kcal. Ah, vá! Isso é quase 3 vezes menos que um prato feito. Daqueles bons, hein? Com arroz, feijão, contrafilé, batata... Olha, mas deixa eu tentar retificar aqui o cálculo. Nesse mini cálculo, eu considero apenas o joelho para baixo da perna na hora de calcular a massa. Depois, ele congela a perna inteira. Fora que o Dócrates é bem alto. Talvez a gente possa pensar que eu subestimei o peso dele. Então, eu vou refazer os cálculos aqui com 4 vezes mais massa. Então, a gente tem aqui 1.243 kcal. Cadê o universo queimando? Mesmo que ele tivesse chegado perto do famoso zero absoluto, ou seja, menos 273 graus Celsius, que não é possível, não seria mais do que 7 pratos feitos. Acho que aqui esse valor está bem longe de um mini Big Bang. Mas eu perdoo porque pode ter sido um exagero do mestre de yoga, e cabe ao professor sempre animar o seu aluno. Ai, ok, você descobriu que o Cavaleiros é tudo exagerado. Nossa, eu descobri o Brasil. Mas olha, eu quero chamar a atenção ao quanto esse anime brincou com conhecimentos físicos e fez a gente devagar sobre fenômenos incríveis da natureza. No meu ramo, por exemplo, muita gente entrou na astronomia por conta do Carl Sagan. Eu queria poder dizer o mesmo, mas eu entrei por conta do Big Bang. Acho importante a gente abrir a discussão sobre o quanto fomos influenciados pelo caminho científico com exemplos simples e banais da cultura pop. Vai dizer que vocês não queriam saber como funcionava o BB-8 na primeira vez que eles viram ele andando. Não tiveram curiosidade de entender como é que era o clima em Westeros? Não queriam entender o que era a fantasia do efeito Doppler do Sheldon? Ainda bem que hoje tem nerdologia. Aliás, comentem aí qual desenho, anime ou série que mais se te fez devagar sobre os fenômenos físicos e ciência em geral. Ó, não vale cosmos, hein? Aliás, quem aqui assistiu o filme do Cavaleiros? Vale a pena? Eu tô pensando em assistir, mas... Ah, sei lá. Bom, comenta aqui que é pro meu TCC. Ah, é aproveita e eleva seu cosmo pra atingir o sétimo sentido e se inscreve no canal. Dá aquele like e aperta o sininho pra ser avisado quando você acha a irmã dele. Ah, e antes de eu ir, deixa eu responder uns comentários. No meu último vídeo falando sobre sabre negro, muita gente apontou a possibilidade do... Sabe ser feito de matéria escura. Acontece que matéria escura é um termo que usamos pra definir uma matéria que não interage com matéria comum, apenas gravitacionalmente. Ainda temos muito mais dúvidas que respostas sobre o que é a partícula que compõe a matéria escura. Só sabemos que ela existe. Então dizer que o sabre é de matéria escura é possível, porém dizer que uma coisa que eu não sei do que é feita é feita de uma outra coisa que eu não sei o que é, ia ficar um vídeo meio superficial. Então eu não abordei isso. Mas obrigado por lembrar isso, people. Vocês são incríveis. Também perguntaram se poderia existir um sabre com ondas de espectro diferente do que a visível. E nossa, sim. Ótima pergunta. Ótima pergunta. Na verdade, o sabre deve emitir em outras ondas, como o infravermelho, por exemplo. Mas e se ele só emitisse em uma onda específica? Acho que aí o funcionamento dele seria completamente diferente do que eu supus no vídeo. Se ele emitisse só em micro-ondas, por exemplo, ele poderia aquecer as moléculas do seu corpo e você só veria um Jedi sacudindo a empunhadura. Seria bizarro. Aliás, eu quero encerrar esse vídeo com um jabá diferente. Para o pessoal que mora em São Paulo ou mora perto, eu convido vocês a conhecer o lugar onde eu trabalho, o Planetário Ibirapuera. Se quiser também, em São Paulo tem o Planetário do Carmo, na Zona Leste. Lá tem um amigo meu, o Flávio, que inclusive fez uma sessão especial falando sobre astronomia e cavaleiro zodíaco. Então corre lá. E se você nunca foi num Planetário aí perto da sua casa, você está perdendo a oportunidade de se fascinar pelo universo e conhecer o céu perfeito. Corre lá que, ó, eu ia chamar a Mara. Bom, é isso, pessoal. Beijos, me liga.